Música Durante toda a semana, entidades públicas e da sociedade civil organizada realizam atividades contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. As denúncias têm aumentado em todo o país. O Superior Tribunal de Justiça já julgou 1.825 casos de violência sexual contra menores. No ano passado, a Secretaria de Direitos Humanos do governo federal recebeu mais de 137 mil denúncias sobre violação dos direitos humanos. Desse total, 80 mil envolviam pessoas com menos de 18 anos. E muitos desses casos foram parar no STJ. Em uma decisão, a quinta turma negou o pedido de habeas corpus a um homem condenado por estuprar dois menores, um deles de apenas 12 anos de idade. De acordo com a denúncia, ele ainda oferecia dinheiro às crianças para que elas não contassem nada a ninguém. E em outro julgamento, os ministros condenaram um homem de 25 anos por abusar sexualmente de uma garota desde que ela tinha 11 anos. A justiça do Piauí tinha absolvido o réu, sob o argumento de que as relações teriam sido consentidas pela criança. Para o STJ, é preciso combater esse tipo de crime e a sociedade pode ajudar. É só ligar para o Disque 100, canal de comunicação da Secretaria de Direitos Humanos e fazer a denúncia. A ligação é gratuita e a pessoa não precisa se identificar.